E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger Estamos aqui de volta no ProStreet E estamos aqui em Willow Springs, galera Ficou faltando fazer apenas duas corridas pra gente fechar esse... Eu não sei como se chama esse local, como se chamaria Eu tenho carro pra reparar? Não, beleza Deixa eu ver, eu consigo ver só detalhes Eu consigo equipar o carro? Ah é, eu tenho que voltar pra garagem pra conseguir equipar os carros Eu vou fazer as corridas e depois eu vou tentar modificar alguma coisa nos carros, beleza? Vamos lá galera Vamos lá galera, estamos aqui em uma corridinha... Essa daqui é de circuito Porque no último vídeo eu já fiz aquela de tempo Então vamos lá Vamos lá, temos aqui um Challenger Ó o Challenger, até falei dele no último vídeo É, temos um Golf E um carinha ali Ah o Will Jackson com... Igual o meu Vamos lá, 240 Beleza Ó, olha o Challenger cara Olha o ronco do Challenger Tá maluco, velho Caraca, olha o Golf Caraca, essa é uma corrida diferente, velho O tempo da volta ali em cima Vishimara e o monstro tá atrás de mim Filho da mãe Bateu em mim, desgramado Isso, vai lá longe também Seu bobão É o Karma, velho Bateu em mim, se lascou Vem, vem Vem, vem Tchauzinho Ixi, não adiantou nada Ele é muito forte, velho Tô em primeiro Cara, me tá dando medo Esse carro atrás, velho Challenger é um monstro, mano Olha isso Olha isso Tô ligado que você vai... Não, não errou a curva não São três voltas Nessa daqui eu não vou gastar meu nitro Beleza Será que eu consigo tentar um driftzinho, galera? Acho que é B É, é bem difícil fazer um driftzinho aqui Como o carro não é de drift O Mardito tá chegando de novo Nossa, me ferrei Fui tentar fazer um drift e me ferrei Meu Deus Olha o barulho desse carro Ah, não vai ficar assim, não Tchauzinho Que da hora, velho Ganhei do monstro, velho Boa Por pouco, hein? Foi coisa de milissegundos, hein, galera Ganhei mil conto ali Caraca, velho Foi por pouco mesmo Agora ficou apenas a corrida de... Drag, se não me engano Vamos lá Completei, completei, completei Falta essa daqui Bora Beleza, vamos lá Vamos ver... Vamos ver o carro da galera aqui Temos um 240SX ali do Wade Jackson Tem o Adrian Reed com um S3 Se não me engano é um Audi E o Paul ali Paul também é com um Audi Ela, o Audi Bora, galera Vamos lá, esquentar o pneu Boa Ai, caraca Tem que ganhar Aí, 13h43 Boa Ganhei do Audi do cara Boa Ferrou, galera Olha o tempo que o Wade Jackson fez, cara Qual que é o carro dele mesmo? Putz, grila, cara Ferrou Eu acho que é o S3 também Não, é o... É igual o meu Ah, não É igual o 240SX Boa Burrão Caraca, velho Me ferrei Me ferrei Me ferrei, galera Como que eu vou bater o tempo daquele cara? Droga Eu fiz uma largada muito ruim Eu esqueci que tem boost, né? Putz, cara Tem boost pra usar? Como eu sou burro, cara Ó, mas o... Ele já perdeu o posto ali O Wade Jackson Eu tenho uma chance, hein, galera Caraca Uma chance Vamos lá Vamos lá, galera Eu tenho uma chance Bora, galera Vai 12,88, cara Não deu 12,68 Caraca, galera Não consegui ganhar, velho Aquele Wade Jackson ali Caraca, mano Ele é bom, hein Vamos lá, galera Vamos lá, Cobalt Mostre seu talento Sua força Sua... Potência Vamos lá, galera TAM TAM Droga O carro virou Aí 12,76 Vamos ver se você bate isso, Wade 12,76 Boa, galera Eu acho que eu consegui identificar Antigamente eu não acelerava na largada Eu colocava a primeira marcha E esperava a luzinha verde Vamos lá Bora, ó Põe a primeira E espera a luzinha verde Sem queimar E aí, Nitra Boa, 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 boa Caraca, eu sou muito bom, velho 12,30 Agora o Wade não tem pra ninguém, velho Ele tá em segundo lugar Ele tá em segundo lugar, hein Boa, galera Conseguimos Estamos conseguindo, né Vamos lá Mas ainda tem o último Eu não posso cantar a vitória Antes da hora, né Vamos esquentar o pneu Queima incrível Boa Boa Tchauzinho 12,41 Boa, galera Boa, galera Caraca, fomos muito bem nessa, hein Ó, 12,30 Caraca, nem os recordes Aliás, nem o tempo anterior que o Wade tinha feito Ele não conseguiu fazer de novo Yeah, dominei, galera Vamos lá Vamos lá pro segundo prêmio 10 mil de grana Eu vou continuar Porque Deixa eu só ver se Aí, ó Completamos todos os eventos, galera Então podemos Deixar o dia de corrida Beleza, galera Retornou aqui Vamos lá Eu liberei agora, ó Portland International Alguma coisa ali E o Chicago Airfield 2 E tem também Esse do outro lado aqui, ó Ah, também é um Chicago Airfield Cara Ah, esse é o 2 É, correto, correto Eu vou seguir Pra cá agora Vamos selecionar nossos carros aqui Não tem nem Nem como Tipo Vamos ver Vamos ver as opções Só tem dois carros mesmo Caraca, mas foi Foi insano o Dragon, galera Eu não lembrava Como é que fazia, hein Vamos lá Temos ali um estágio, ó De 14.300 E a coroa No 28.500 Bom, vamos selecionar aqui Eu vou Vou numa corrida de gripe Vai Bora Beleza, galera Vamos lá Temos aqui, ó Os carros dos caras Caraca, velho Tem um Charger E um Challenger, galera Essa daqui vai ser Complicada, hein Olha Ferrou Tem que seguir Senão eles batem Bate na gente Legal, eu bati Ah é, vocês vão ver Fica zoando Da minha cara Só não freia Aí, ó Freou Nossa Sai da frente Isso Olha que safado Beleza, galera Estamos indo bem, hein Tem que conseguir distância Desses caras Porque aí dá pra fazer Uma corrida mais Tranquila, né Segunda volta Eu ainda tenho um boost Boa Boa Legal porque O freio A gente Bom Pelo menos eu jogando aqui Eu não aperto e seguro o botão Eu dou vários toques nele Pra frear um pouco Gradativo Gradativo Mano, o que um display Do Ryan Cooper O Ryan Cooper É o melhor Aí, ó Ganhei Boa, galera 1.200 1.200 Vamos ver quantas corridas vai ficar Bati o recorde da pista, cara Aí fica Uma, duas, três, quatro Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Já tivemos muitas emoções Naquele drag ali Que a gente fez Caraca, foi muito legal, cara Muito legal mesmo Está trazendo de volta Aquelas emoções de criança Mas é muito legal, galera Espero muito que vocês estejam curtindo essa série no canal Deixa um gostinho favorito aí Pra dar um apoio Se não for inscrito no canal Se inscreve também Ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Beleza? Eu vejo vocês então no próximo vídeo É isso aí Valeu E fui, galera Tchau, tchau